Rapaziada, falta menos de 3 mil inscritos pro nosso canal de lives bater 100 mil, vai ter live especial de 100k, 24 horas aí jogando clássicos do Play 2 e vai ter um sorteio de um Play 2 também, link na descrição, se inscreve lá. Salve galera ninja, tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e eu vou lhes contar, eu já estive mais feliz, sério, não tem nada que me deixa mais triste do que regravar uma gameplay. Ainda mais uma gameplay que ficou perfeita na primeira tentativa, mas cá estamos nós aqui então com o melhor jogo de Naruto clássico que existe, Naruto Ultimate Ninja 3 e mano, Naruto Storm 1, o primeiro Storm é brincadeira de criança perto desse jogo, esse é o melhor jogo de Naruto clássico que existe. E mais uma vez eu chamei aqui pra gravar comigo e é claro, meu brother Lucas tá aqui comigo no Discord, ele que já gravou várias Multiplays comigo em Dragon Ball, na semana passada eu trouxe aqui pra vocês uma Multiplay de Naruto 4 com ele, onde eu fui meio que amassado, mas eu joguei também. Então, né, hoje a gente vai tá gravando mais uma gameplayzinha aqui em Naruto 3 e a proposta de hoje vai ser muito interessante. Mas primeiro é claro, o seu like é importante, a sua inscrição também, eu sei que você vai gostar desse vídeo cara, deixa um like logo então, deixa eu chamar aqui o Luquinha. Meu consagrado, o negócio aqui é o seguinte mano, eu já expliquei aqui pro pessoal que eu tô triste pra caramba, mas eu vou deixar que você também expresse a sua tristeza, porque a nossa primeira gravação ficou muito boa. A questão é que, por mais que eu tenha ficado triste que o vídeo tenha tido aquele fim, a questão é que eu também tô feliz porque eu tenho uma chance de dessa vez ganhar, né, porque da última vez empatou e agora finalmente eu posso tentar ter minha segunda chance aqui. Mas não foi um AMD 5 no final das contas, tipo assim, eu ganhei duas, aí tu ganhou duas, aí tu ganhou a terceira, tá ligado, então tu ganhou, tá ligado. Não cara, eu acho que foi empate, pô. Não, não, eu ganhei as duas primeiras, aí depois tu ganhou as duas segundas e tu ganhou a última, que foi o desempate, tá ligado. Mas é o seguinte rapaziada, a proposta de hoje, que Naruto 4 foi uma proposta meio burra, né, porque tinha o que? Quatro personagens da Akatsuki lá e eu queria fazer a multiplayer só com o membro da Akatsuki. Hoje, como é um jogo focado em Narutinho clássico, a gente vai tá refazendo aqui então as melhores lutas do Exame Chunin, parte 1 e parte 2. Então, vamos começar aqui, meu nobre, você pode escolher a primeira luta, igual no outro vídeo, né. Eu quero escolher no caso, deixa eu ver aquele amigo do Kabuto. Opa, não posso. Mas, deixa eu pensar numa luta boa aqui. É porque não tem, ou melhor, tá ligado, eu tô zoando com essa cara. Deixa eu pensar numa boa aqui, vamos de Kiba aberto de Naruto, só que eu vou de Naruto porque sim. Beleza, então vai, eu vou de Kiba. E aí, a gente vai ter que refazer todas as piadas e todos os comentários que a gente fez no primeiro vídeo, viu. Eu já esqueci tudo. Eu também não lembro de nada. Mas a gente vai comentar alguns detalhes técnicos sobre o jogo, por exemplo, esse mapa aqui, né, que no Naruto 2, o mapa, ele tem uma areia movediça. No Naruto 1 e 2, os mapas são animados. Chegou no 3, eles tiraram isso, né. Cara, eu acho que é porque no começo era tipo um jogo assim, muito arcadezão, esperando aqueles jogos classicão de luta. Aí depois quando chegou aqui, eles começaram a usar um monte que eles viriam usado assim, a partir do 4, 5, por aí, vai. Só que aqui não tem o, aquele, o pedra-papel tesoura do Naruto 4, né, e Naruto 5 também. Isso. É até bom, na verdade, porque eu tava pesquisando aqui no competitivo, o pessoal nem usa aquela parada. Sim, é, os caras não apertam nada, pelo que eu fiquei sabendo. Ah, tomei também. Pelo menos disso. Ah, tomei também. O segredo é pelo menos acertar um de Rasengan da vida e conseguir te derrotar, né. Mano, vamos combinar que o Naruto só ganhou do Kiba pelo protagonismo mesmo, né. Não que o Naruto fosse fracão lá na prova Shunin, mas é porque, porra, o Kiba tava muito roubado. Ganhar daqui é isso. É porque o Kiba tava muito roubado com aquelas pílulas de comida também, né. Aí forçaram um pouco a amizade do Naruto ali. Vamos combinar, né. A verdade é que o Kiba, eu não sei quando ele começou a virar tipo Yant de Naruto. É, é. O Yansha. Mano, do nada, velho. Do nada. Eu até tinha respeito pelo Kiba no clássico, mas no Shippuden, cara, meu Deus. Não dá pra defender o cara, né. Mano, não dá, velho. Ah, até que enfim, lá. Bom que ele saquei no salão. Ah, ladrão. Mano, que Rasenganzinho qualquer coisa. É porque é o Naruto 3, né, pô. No 4, eu acho que foi melhorar mais no 5, pô. No Naruto 4, o Rasengan ainda é meio coisadinho. Peraí. Ah, errei, velho. Ladrão. Olha. Ih, rapaz. Não. Será? Não, ainda não. Ah, que isso, velho. Eu quero ganhar essa, mano. Peraí, peraí. Mano, 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 mano. Com calma. Mano, eu tenho que ganhar a primeira, velho. Eu tenho que ganhar a primeira, mano. Com calma e delicadeza, eu ganho essa peleja. Ah, que isso. Não vou ganhar, ganhei. É meu, é meu. Essa é minha, mano. Ah, não acredito, velho. Ah, qual foi, Morri? Ah, não morreu. Por que que não morreu, velho? Ah, ladrão pra caralho, velho. Mano, é a minha chance. É a minha chance. Se eu não dê isso aqui agora, eu tô... Eu tô jogando fora o nome que a minha mãe me deu. Eu vou falar pra tua mãe que tu tá desperdiçando. Na moralzinha, aumento o dano aqui que ele tinha... Ah, ganhei, hein? Nossa, mano. Na moral, depois de hoje eu mudo meu nome, cara. Meu nome agora é Clóvis. E por favor, falando no seu nome, meu nobre Clóvis. Por favor, seu canal aí pra galera. Pessoal, meu canal... Eu sou o Lucas do canal Lukits do Pagode. É um nome artístico, não perguntem muito sobre. Eu sempre falo isso. Mas já que tu falou, mas só te cortando aqui. Me explica por que que o Zeca Pagodinho toca samba e o Exalta Samba toca pagode. É um dos vários mistérios que a raça brasileira tem que explicar. Mas continua aí, foi bastante cortado. Continue. Então, eu faço o gameplay de Inazuma Eleven, de Dragon Ball. Mais Dragon Ball do que de Inazuma. Dá questão que se você... Eu tô produzindo uma Iso do Super, inclusive. Que é a Iso mais comprado de Super que existe de toda a história. Mano, o pessoal fica me pedindo longe daquela Iso todo dia, cara. E eu tô maluco já. Mas ela tá balanceada, pelo menos? Olha, Marlo, eu tô tentando melhor que eu posso. Mas tem coisa que não dá. Agora, Inazuma vs Sakura. A gente falou dessa luta da outra vez? Sim, sim, mano. É bom até a gente explicar melhor agora como é essa Iso. É, essa Iso não. Essa luta. É porque é assim, né, mano? Essa luta em si, ela é picuinha, né? Picuinha de jovem, adolescente, retardado, no pique barraca do beijo, tá ligado? Mas essa luta é de longe uma das lutas mais bem animadas de toda a animação, de toda a obra Naruto. Tipo, ela é bem animada, só que o contexto dela é uma merda. Esse campeão... Nossa, tu pegou os dois itens, cara. Eu tô falando que a Sakura não tem protagonismo e você tá mentindo, né? É, porque assim, eu acho que a Ino, ela é a kiakunote mais inútil do anime. Nem a Tenten é tão inútil quanto ela, pô. A Ino numa luta física não ganha de ninguém, pô. É engraçado que no jogo eles botam assim... Nossa, a Ino trabalha na sulicultura. Logo, ela tem que usar flores no jogo que você já taca. Exatamente, ela bate e solta florzinha, solta pétalas, né? Porque se eu trabalho num bar, eu taco cerveja nas pessoas. Exatamente, pô. Essa é a lógica. Barman joga cerveja e caco de vidro aí, de copo também, né? Assim, ó. Mas convenhamos que os combos da Ino até, tanto aqui no Ultimate Ninja quanto no Storm, é até bem calculado, né? É, até que é bem feito. Embora acho que no Storm ela é meio qualquer coisa, sabe? Eu acho que os peças de Storm ficaram melhores a partir do 4, sabe? Porque eles começaram a fazer um Ultimate Mega Cinematográfico. É, no Revolution, né? O Revolution veio dois anos antes do 4. Nossa, cara, o Revolution foi um dos jogos que mais me... Beleza, você pegou veneno. Apesar que eu tô perdendo, tipo, aquele... Mano, mano, o único Storm que eu acho uma porra mesmo é o Generation e o primeiro. O Generation, pelo amor de Deus, aquele jogo é muito qualquer coisa. Mano, só fez pra botar os peças do clássico mesmo. Não teve nenhum outro motivo pra aquele jogo existir. Cara, tanto ele quanto o Revolution, cara. O Revolution, você se resume a ver aquela historinha do Shisui e do... É porque o Revolution... Não tem conteúdo. É porque o Revolution foi pensado no modo online, né? Cara, acho que nem isso, cara. Ele é feito pra, tipo, ser um filler. É, também. Naruto é tão foda. E a criação da Akatsuki também. Até no jogo tem filler. É, sim, até no jogo tem filler. Aí tem a criação da Akatsuki também, né? É, tem essa parte mais legalzinha, pô. Chamar o Kishimoto pra desenhar meia dúzia de designs. Ah, velho, se desvia de tudo, cara. Mano, mano, é como eu te falei, pô. Lá no outro vídeo, até no outro 4. Control de Play 2 pra jogar isso aqui é bem melhor do que de Position 4. Ah, a gente já tá trolando, né? Boa. Ah, me matei, velho. Ah, qual foi? Quem é Tentem perto da Ino agora, velho? Quem é Tentem perto da Ino, meu amigo? Ó, o negócio aqui é o seguinte, então. A gente tá empatado, ó. A gente tá empatado. E temos que desempatar só no primeiro vídeo. Kobe 5 lutos. Esse aqui Kobe 3. Vamos lá. Vamos fazer melhor de 3 ou de 5? Vamos fazer o desempate aqui agora, vai. O negócio é o seguinte. Então, mano, vamos refazer. Ah, na verdade, tu vai escolher a próxima. Vai, vai. Deixa eu escolher a próxima. Cara, eu acho que tem que... Cara, eu acho que não pode falar de exames Shunin sem ter Rock Lee versus Gaara, cara. Tem que botar o Link Park aí e botar, cara. Ah, bota, velho. Mas o que? Tu vai de Gaara de novo? Eu vou de Lee, é? Como é que vai ser? Cara, eu vou de Gaara, cara. Beleza, então. Eu vou tentar arriscar. Cara, tem tanto mapa massa nesse terceiro jogo, mas não tem, tipo, o mapa da primeira prova do Exame Shunin. Não tem o primeiro mapa. Mano, tem um mapa específico onde o Neiji enfrenta o Kidomaru, mas não tem o do primeiro Exame Shunin, cara. Pois é, e não tem nem nesse jogo, nem no segundo. Eu não lembro se no primeiro tem. Não, o primeiro não tem é criminoso, até. Não, não. O primeiro Naruto de Metin Ninja é criminoso pra aquele jogo, pelo amor de Deus. Ah, é pavoroso. Mas, tipo, ele é o primeiro, cara. Não tem nem... Pois é, assim, não tem o de reclamar, né? É tipo pegar o Budokai 1, cara. O Budokai 1... É, pavoroso. É, claro, tem que chamar a polícia, sabe? O jogo comete crimes ilícitos, sabe? Tá, o Gaara tá indo bem por enquanto. Mas é porque é assim, né, mano? O primeiro jogo é experimental. É, só começa a ficar bom depois. Diferente do cinema, jogo, sequência é quase sempre melhor, né? Sim. Pelo menos quando é, tipo assim, de anime, pelo menos, porque não tem muito o que mexer na história, é só melhorar a questão técnica. Ah, mano, eu joguei um jogo do Boku no Hero na Steam, um tempo desse, achei o jogo meio, sei lá. Cara, eu joguei até o 2, o 2, até o 2 eu achei meio paia. E olha que eu sei que tem DLC pra caramba desse jogo. Ah, velho, eu não tenho chakra, velho. Eu não tenho chakra. Você caiu na pegadinha do Mario Games, meu nobre. Mano, o Rock Lee is the true power, mano. Mano, o que eu faço aqui, velho? Só o vaso aí carrega o chakra, tá ligado? O que eu vou fazer aqui? Eu vou lhe dar tempo pra carregar o chakra aqui, ó. Ah, não, 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 não. Tá bom, tá bom, é justo até, porque você deixou carregar o chakra, você recarrega a sua vida. É, isso aí, né, muito justo. Não, amigo. Muito justo. Não que você precise. Pois é, eu tô com o HP da porra. É que tu usou muito essa porra aí também, né? Tu usou muito baixo, baixo bola. Ah, caramba, eu não caí nessa. Nossa, eu gastei chakra pra caralho agora também, viu? Mas o Gara é muito... Nossa, de cara na parede, velho. Eu nunca pensei que o Gara ia ser tão humilhado assim. Mano, é porque é assim, velho. Beleza, o Gara, ele é muito roubado. E essa luta ali da primeira prova Chunin, dele e do Lee, o que eu posso dizer? Não tinha muito o que o Lee fazer mesmo, sabe? Porque o cara é muito roubado, pelo amor de Deus, mano. Não, tipo, o Gara era pra ser o vilão do primeiro, quer dizer, do segundo arco. É, tem o Aratimaru, mas era mais o Gara naquele momento. Você acha que o Rock Lee ia ganhar do Gara? Só porque o Gara tem uma biju, que naquele momento ele tem que saber o que ele abre uma biju, né? Naquela época o pessoal não sabia nada. Eu falava que era só um outro bicho lendário lá, que era sei lá o quê. Ué, essa areiazinha é mó chata aí, pô. Não consigo substituir dela. Mano, é a minha tática agora. Tô vendo aí. Chatão. Ah, sai fora, velho. Ah, não, mano. Não, não, não. A gente tá me trolando, velho. Uh! Calma. Calma. Ah, lixo! Ah, não, mas tu me roubou pra caralho agora com essa merda, mano. Pô, o bagulho chato do caramba, mano. Pelo amor de Deus, velho. Mano, tem que usar a tática, cara. Ô, rapaziada, eu vou ter que ir embora triste hoje. Mas eu já tô em casa, então eu vou só encerrar esse vídeo triste aqui pra caramba com vocês. Deixem o like, se inscrevam. E dessa vez a gente não vai perder essa gravação, mano. Dessa vez a gente não vai perder essa gravação. Então, deixem muito o like se passa. É a parte 2, porque tem muitas outras lutas massas na luta clássica. A gente poderia refazer aqui no Exame Chunin, não é mesmo, meu consagrado? É, com certeza. Falta o quê? Neji vs. Nata, Neji vs. Nata. Muita luta mesmo, cara. É muita luta massa, mano. Daria pra gente refazer todo o arco do Sasuke vazando da Aldeia da Folha também. Mas é isso, rapaziada. Vejo vocês em um próximo vídeo. E semana que vem vai ter outra gameplayzinha em multiplayer aqui pra vocês. Só que a surpresa, um joguinho aí que vocês vão ver aí, deveras, esquecido por todos nós. Mas é isso. Vejo vocês lá. Valeu é nóis e falou. Confira o canal do Luquinha aqui na descrição também. Dessa moral pro nosso brother aí.